Música 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 Nada vai impedir Qual o som de Deus Sobre mim Preciso de uma pessoa Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só sonho Quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir Qual o som de Deus Sobre mim Música 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 Amor Amém. Amém.